EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. E estamos aqui em Destiny novamente com vocês, molecada. E hoje aqui para matar o Coldron aqui na prisão dos anciões, mas o Boss Vex aqui na Arena Vex, ele não é tão difícil assim. Eu vou mostrar aqui para vocês logo de início que se nós quiséssemos mesmo de verdade matar ele com a Galahorn, era só continuar atirando que ele ia cair rapidinho. Logo no início da partida não teve muito o que fazer não, ele quase morre ali, mas beleza. Eu vou mostrar aqui para vocês a maneira mais difícil de fazer ele ou o que a maioria não tem em Galahorn, pode fazer ele também, beleza? Então eu parei de atirar aí com a Galahorn. Realmente eu não tinha nem bala, mas eu também não usei um pack de recarregador que se eu quisesse eu tinha usado antes de começar, beleza? Então vamos aqui. Vocês vão ficar do lado esquerdo do mapa ali, como vocês estão vendo onde eu estou. E eu não sei se vocês perceberam ali que eu atirei num inimigo ali especial ali, vamos dizer assim. E... só que acabei não matando ele. Mas enfim, eu indico para vocês a quebra-espada aí, desculpa, quebra-espada não. A veredito né, se eu não me engano é isso, é o nome dessa 12. Que vocês conseguem quebrar o escudo com todas as balas dela, tá? Que é uma arma um pouco mais forte, chupada no máximo. Vocês conseguem destruir o escudo sem muito esforço, beleza? É... só que tipo assim, tá, vocês não tem uma veredito, vocês estão com dificuldade de quebrar o escudo. Eu vou morrer aqui, é... não porque eu quis, eu morri mesmo. Mas aproveito e vou mostrar aqui para vocês que tem um inimigo aqui no mapa que chama Olho de Coldron. Que é como se fosse esse cabeçudo aí ó, pequenininho mesmo. E ele só que ele é meio brilhante, ele fica brilhando no mapa. E vocês tem que matar ele para facilitar vocês quebarem o escudo, beleza? Vocês estão vendo ali, o cabeçudo está vindo ali. Eu vou ressuscitar e vou matar ele. E vocês vão ver que eu vou quebrar o escudo muito mais fácil. Vamos lá sapecar ele com a 12 né, vamos pular todo mundo aqui e ignorar. Vocês vê ali que é o que fica com quebra-jaulas e quebrei o escudo muito facilmente. Então vocês vão fazer o que? Quebrou o escudo de boinha, vai continuar aí na esquerda. Infelizmente vocês vão ter que procurar ele no mapa, que as vezes ele não vem certinho como vem em cima de mim ali. Só que ele sempre vai ter aquela área ali, porque vocês estão nessa área também. Então ele vai sempre aparecer ali perto de vocês. É só vocês procurarem ele e tentar matar ele mesmo. Não precisa ser de perto, igual eu fiz, pode ser de longe. Matando ele, vocês vão quebrar o escudo muito facilmente. Quebrando o escudo, cara, não tem muito segredo. É só sentar a madeira no boss aí e ficar de olho quando ele vir pra vocês quebrar. Matar ele e quebrar o escudo. Tipo basicamente é isso. Quebrou o escudo, atira nele. Por que que acontece? Se vocês ficarem dentro do escudo e o tempo acabar, vocês acabam morrendo. Infelizmente vocês morrem quando acabou o tempo do escudo. Não tem o que fazer. É... É instant kill. Tipo, kill instantânea. Tipo, vocês estão dentro do escudo e morrem na hora. Beleza? É... Outra coisa que vocês podem fazer é ficar todo mundo junto. E um dos amigos aí, que é o que tiver com quebra jaulas, ele consegue... Ele quebrar o... Tipo, o escudo dele e rapidamente já quebrar o nosso escudo, como vocês viram ali. Quebra muito rápido, cara. Então vocês tem que procurar esse inimigo mesmo. Essa vez agora não fui eu que acabei achando ele. Eu tava fazendo isso aí com Medeiros e com Stables. E eles que mataram aí da segunda vez ou terceira vez o cabeçudinho lá que vocês viram. Beleza? O esquema sempre é o mesmo. Só vai mudar na semana... É... Pra semana que ele vai vir em levels diferentes. Tipo, 32 ou 34 e tal. E... Vai ficar mudando só o dano elemental do boss. Então tipo, o esquema vai ser sempre o mesmo. Só vai mudar o elemento. É... A única dica que eu posso dar mais pra vocês. Fora os outros boss são... É no Escolas. Porque o Escolas além de mudar o dano, vai ter que mudar as armas. E tem algumas armas que mesmo sendo do dano equivalente ao dele da semana. Não é tão boa assim, né? Vocês não vão conseguir... É... Usar arma... Qualquer arma. Vai ter que ser uma arma específica da semana, beleza? Eu vou trazendo pra vocês os vídeos. É... Conforme vai saindo. Essa semana, não sei o que vai parecer. Eu acho que estamos ferrados. Mas vamos ver o que a gente vai fazer aí. Que eu andei... É... Pesquisando. E eu acho que o negócio vai ser roça. Mas enfim. Eu passando, trago pra vocês um esquema da melhor forma possível pra gente passar. Beleza? Eu... Vamos descer ali que eu nem lembro o loot que eu peguei dessa... Dessa vez. É... Se eu não me engano, eu peguei uma arma da rainha. Eu não lembro se eu abri o cofre grande. Eu tava guardando chaves aí. Pra abrir. Porque eu tava com a cifra... É... Na mão. Então eu não queria gastar. Eu não lembro se tava com a cifra, pra falar a verdade. Mas eu tava querendo guardar as moedas. Enfim. Vamos aqui pegar os itenzinhos. Olha aí sim. Uma arma da rainha. Belezinha pura ali. Que da hora. Mais uma arma da rainha. Depois eu vou trazer uma análise delas também. Pra vocês verem um pouco melhor. Beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like ali. Se possível. Se inscreva no canal, molecada. Muito obrigado ao Stables e o Mereza por ter ajudado. Valeu. Falows. Fuuuui.